Na sessão matutina do dia 3 de abril, os parlamentares repercutiram a audiência de conciliação sobre a Lei do Transporte Zero, realizada no dia anterior no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Alvo de ações diretas de inconstitucionalidade, a lei proíbe a comercialização, transporte e armazenamento do pescado por cinco anos no Estado. Eu falei em nome dos pescadores, apresentei a propósito dos pescadores, reduzir de 12 espécies proibidas para 8, liberar pesca do Pintado, da Piraputanga, do Tucunaré e do Trairão. Assim atenderíamos minimamente os pescadores das três bacias, bacia Pantaneira, a BAP, a bacia Amazônica Mato Grossense e a bacia Araguaia Tocantins. O Estado não aceitou a proposta nossa e a União também não aceitou alegando que há ilegalidade nesse acordo. Também contrário à lei, o deputado Valdir Barranco ressaltou o posicionamento de diversas instituições pela inconstitucionalidade dessa legislação. Como os representantes dos pescadores e os do governo do Estado não chegaram a um acordo, o Tribunal deverá deliberar sobre o caso. Todas as instituições que se manifestaram foram pela inconstitucionalidade e com muito aporte mesmo de motivos. Portanto, não há como a decisão ser contrária a isso. Então eu acho que a decisão do ministro será pela inconstitucionalidade e depois será remetida ao pleno. Se, contudo, a decisão dele não for, nós acreditamos que no pleno nós teremos votos sobrando pela inconstitucionalidade se nós considerarmos o perfil de cada um dos ministros que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal. Até que seja anunciada a decisão do Supremo, a lei segue vigente. Nesse período, os pescadores profissionais proibidos de trabalhar devem receber um auxílio do governo. Só que essa medida pode prejudicar a aposentadoria desses trabalhadores. Eu fiz um requerimento e o plenário aprovou para saber se o governo já pagou a primeira parcela de fevereiro, para quem pagou, quanto pagou e se ele tem conhecimento do posicionamento oficial do Instituto Nacional de Seguridade Social, que condena esse pagamento. Se o pescador receber uma contribuição financeira do Estado, ele estará fora do grupo de segurados especiais. Ele perderá o direito à sua aposentadoria especial. Ele precisa contribuir 15 anos com a Previdência. Se ele receber, vai voltar a contribuir 35 anos. Quer dizer, a lei é viciada e evada de inconstitucionalidade, de desrespeito à legislação federal da pesca. A lei não ouviu o Conselho Estadual da Pesca. Enfim, foi algo abruptamente que causa um impacto violentíssimo sobre o modo de vida do pescador profissional. Importante foi a forma como o ministro colocou isso. O ministro tratou ontem para ver se conseguia fazer uma conciliação, deixando de lado a questão da Previdência. Ele perguntou, vocês aceitam mais quatro espécies, menos quatro espécies? Discutiram isso. Aí o INSS entrou. Falou, olha, tem a questão previdenciária. Ele disse, esta é uma questão de mérito e eu vou decidir. Então, ele vai tomar a decisão. Se houver algum problema, que o governo do Estado, a Procuradoria do Estado e a Procuradoria da Assembleia entendem que não há, ele vai tomar uma decisão contrária à lei. Se ele entender o contrário, ele vai tomar uma decisão favorável à lei. Então, quem julga constitucionalidade é o Supremo. E o processo está no Supremo. Então, se o Estado Wilson tiver razão, o governador já disse que vai aceitar com toda tranquilidade essa questão. Vai tentar, talvez, tente uma nova lei ou talvez nem tente e deixe como está. Isso vai depender da decisão do ministro André Mendonça.